Fala sério, 50% de desconto... Comprando três peças ou mais. Isso é essa loucura CTX, tanto que a calça de sarja, que veste muito bem por apenas... R$ 89,95. As camisetas estampadas... R$ 24,95. Esse preço já com desconto. E olha, a gente vê aqui no Corpo do Júnior como veste muito bem. Aqui você tem a calça jeans... R$ 74,95. Uma super variedade pra você poder escolher. E as camisas florais estampadas... R$ 64,95. São quatro lojas... Santana, Santandré, Moema e Marconi. E agora tem o WhatsApp... Eu entrego São Paulo e Grande São Paulo e até 72 horas. Vem pra cá.